100% atualizado, erro de aturar Então o jogo vai ser em São Januário, no Rio de Janeiro Vai ser às 19h e será transmitido pelo Premier O árbitro principal é Douglas Marques das Flores O árbitro assistente primeiro é o Alex Henrique Ribeiro O árbitro assistente segundo é o Fabrini Belvilacqua, Costa da FIFA E o quarto árbitro é o Bruno Mota Correia Então esses são os árbitros que irão aptar a partida Algumas informações a respeito dos clubes, como eu já mencionei no último vídeo Se você não assistiu lá falando a respeito da rodada Clica lá, assista para não perder nada a respeito O Vasco está em nona colocação com 7 pontos O CSA está em 13º com 6 pontos Como eu já mencionei, é óbvio que essa classificação pode mudar de acordo com os jogos de sexta Que ainda haverá outros dois jogos, que eu também já mencionei aqui no canal Certo? Essas são as informações a respeito da partida Me segue lá no Instagram, Lucan Futebol Clube Esse é o Instagram do canal Lá eu vou estar passando as informações a respeito do canal Forte abraço e até mais Fui!